Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? O nosso tema hoje é o que você pode esperar dele ou dela? O que você pode esperar dessa pessoa nos próximos dias, pessoal? O canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês por mais um dia, tá bom? Agradeço realmente a todos vocês. Quero lembrar vocês da promoção de 5 perguntinhas, aonde eu respondo através de áudio pelo WhatsApp, tá? Só você chamar, não é necessário marcar horário. Simplesmente basta você entrar em contato. São 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem se inscrito no canal. Muita gente está fazendo isso. E também quero lembrar que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa. Quero mandar alô pessoal de Portugal, pessoal da França, Uruguai, Paraguai, Colômbia, México, Japão. Pessoal da Inglaterra participando também. Pessoal do meu Brasilzão maravilhoso, um dia tão importante hoje. E agradecer a todos vocês que aqui estão, tá bom? Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção número 2, São Lázaro. Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa ou está tendo. Opção número 3, Nossa Senhora Aparecida. Opção número 4, Santo Antônio. Para quem nunca teve nada sério com essa pessoa. Apenas ficou com essa pessoa. Ou está querendo ficar. Adapte a sua situação. Porque é uma tiragem para várias energias, tá bom? Canal Enigma do Oriente, Igor Silva falando. E vamos para mais uma tiragem. Para quem escolheu opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Viva Nossa Senhora de Fátima. Coloque nos comentários o seu nome. O nome dos seus familiares. Para que a Nossa Senhora de Fátima possa abençoar cada um de vocês, tá pessoal? Essa energia maravilhosa, dessa santa poderosa, dessa santa maravilhosa. Viva Nossa Senhora de Fátima. Que a Nossa Senhora de Fátima abençoe a vida de cada um que está vendo esse vídeo nesse exato momento. Tá bom? O que você pode esperar dessa pessoa? Mentaliza essa pessoa, por favor. Lembrando que é a opção número 1 para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Que você pode esperar dele ou dela. O que você pode esperar dele ou dela. Pessoal que escolheu aqui a opção número 1, o que você pode esperar dessa pessoa no dia de hoje? Nos próximos dias? Pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa que o que você pode esperar dela é o seguinte. Essa pessoa hoje é uma pessoa que passa por uma certa insegurança. É uma pessoa que está com um certo medo e com muita confusão emocional. O porquê que essa pessoa aqui sente confusão emocional? Porque essa pessoa tem sentimentos por você e é um sentimento que vem crescendo. Realmente vem uma coisa que vem dominando essa pessoa. E é mais forte do que ela gostaria que fosse. A grande verdade é essa, tá? E essa pessoa realmente tem pensado muito em você. Ela tem sentido muito sentimento por você. Mesmo se você estiver separado dessa pessoa. Ou separada dessa pessoa. Adapte a sua situação aí. Mas essa pessoa aqui quando pensa em você, o que você pode esperar dela? Você pode esperar dela uma movimentação. Por quê? Porque essa pessoa acredita ainda que você possa gostar dela. Que você possa ter algum sentimento por ela ainda. E essa pessoa ainda te vê como uma pessoa especial. E essa pessoa não vai desistir de você. Não vai desistir de tentar consertar a situação que houve entre vocês. É uma pessoa que ela vai te dar um jeito de mandar algum tipo de notícia. Algum tipo de mensagem. Para demonstrar ainda que ela te deseja. Isso, gente, vai acontecer com rapidez, tá? Essa pessoa aqui ela vai agir com uma certa imaturidade. Não vai controlar o impulso. E vai se movimentar para se comunicar com você de alguma forma. Algum jeito ela vai dar para dar um sinal de vida para você. Aonde você vai ter uma notícia inesperada dessa pessoa. E sim, essa pessoa vai passar por cima do orgulho para te fazer um convite. Para aproveitar essa oportunidade de estar falando com você. Ela vai vir com mais leveza, com mais tranquilidade. Vai vir mais tranquila, mais devagar, sabe pessoal? Ela vai vir meio que pelas beiradas, sabe? Ela não vai realmente ser aquela pessoa foita. Por quê? Porque ela vai demonstrar um equilíbrio emocional grande para poder ter você aí. Ter um momento com você. Porque ela quer muito, tá? Ela já se imagina nessa situação com você. Essa pessoa aqui quando pensa em você, ela pensa ainda sentindo amor. E esse pensamento que vai fazer ela agir para te fazer esse convite que eu acabei de falar e para demonstrar o desejo que ela tem por você ainda. É uma pessoa que ela está com a visão diferente das situações, tá? Algo aconteceu que fez essa pessoa dar uma acordada. E vejo ela se aventurando sim nos seus caminhos. Então, o que você pode esperar dela é uma movimentação. É um momento de lucidez onde ela vai correr atrás, tentar correr atrás do prejuízo que ela possa ter feito a você ou ter sofrido. E vai vir de uma forma mais equilibrada. Por quê? Porque ela está passando por um momento onde ela está com bastante dúvidas e ela vai buscar esse equilíbrio para poder te dar algum tipo de notícias. Porque você ainda mexe muito com o coração dessa pessoa. O melhor para vocês ainda está por vir. Vai vir um encontro íntimo entre vocês aí. Ou um convite, como eu já falei, que ela vai fazer. Mas dependente da situação de vocês, ela vai demonstrar uma paixão por você grande. E ela vai sim querer se entregar a você de uma certa forma, tá? De uma certa forma, essa pessoa ainda tem esperança de ter algo com você ainda. E vejo ela aqui lutando para isso, tá? Então você pode esperar que essa pessoa vai ter uma movimentação favorável a você. Até porque essa pessoa pode estar separada de alguém ou pode estar se separando de alguém. Adapte-se à sua situação. É uma pessoa que quando pensa em você ainda tem uma energia de apego muito grande. Por isso esse movimento que ela vai fazer por sentimentos e por apego. E essa pessoa vem tentando sim uma reconciliação com você. Vem sim demonstrando sentimentos para tentar buscar uma estabilidade para conseguir uma chance no amor com você ainda. Para você que está junto com essa pessoa. Essa pessoa tem sentimentos por você sim. Essa pessoa te admira. O que ela tem, o que ela sente por você, vem aumentando, tá? Quem pode engravidar vai ter uma possibilidade de gravidez ainda com essa pessoa. Adapte-se à sua situação. Pode ser também adotar uma criança, não importa. Mas aqui é para quem pode ainda. Para quem está junto, morando junto, tá, pessoal? Essa pessoa aqui te deseja muito, vai demonstrar mais desejo. Vai te fazer um convite que você vai gostar. Vai acabar com esse clima de separação que pode estar acontecendo entre vocês. E a união de vocês vai realmente entrar para um momento melhor. Onde haverá prosperidade aí na vida de vocês juntos ainda. Não acabou o seu relacionamento e nem vai acabar. Então acalma o seu coração. Coloque o seu nome aqui na corrente de oração para que a Nossa Senhora de Fátima abençoe a sua vida. Traga a benção, traga a luz, traga a prosperidade em seus caminhos e no caminho das pessoas que você ama, tá bom? Lembrando a você, se por aventura não combinou com a sua realidade, você acha que não tem nada a ver, assista o outro montinho. Ou participe da nossa promoção, onde eu respondo as cinco perguntinhas. Por um valor simbólico, Whatsapp na tela do vídeo, canal Enigma do Oriente, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Opção 2, São Lázaro, pessoal. Vamos ver com São Lázaro agora o que você pode esperar dessa pessoa. Lembrando que a opção 2 também são para pessoas que já tiveram um relacionamento com essa pessoinha aqui, tá? Então mentaliza essa pessoa, traz a energia dela para cá. E vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa. canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, de Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo. Viva São Lázaro! E São Lázaro traga para vocês saúde, prosperidade, amor e sucesso, pessoal. Coloque o seu nome nos comentários para a corrente de oração São Lázaro, tá? O que você pode esperar dessa pessoa para você que já teve relacionamento sério ou está tendo relacionamento sério com essa pessoa? O que você pode esperar dessa pessoa? Canal Enigma do Oriente ou canal da coruja? Canal Enigma do Oriente, pessoal. Canal Enigma do Oriente, estão gostando do canal, pessoal? Se está gostando, está muito bom. Eu também estou gostando bastante de estar aqui com vocês todos os dias, sempre com vídeos novos. Para você que escolheu a opção 2 de São Lázaro, o que você pode esperar dessa pessoa? Pode esperar que essa pessoa está finalizando alguma coisa na vida dela para poder retornar para você. Simples assim, diretamente assim. Porque essa pessoa está querendo se libertar de uma situação para poder destravar e voltar para os seus caminhos. É o que essa pessoa pretende, é o que você pode esperar que ela vai fazer. Por quê? Se a pessoa ainda tem sentimentos com você, te ama, quer uma reconciliação, você representa para essa pessoa o amor verdadeiro, você representa para essa pessoa uma harmonia, uma complementação da vida dela. Então, ou seja, essa pessoa está se libertando de alguém que está para poder, sim, assumir um relacionamento com você novamente. É que existe amor, existe desejo, existe vontade de estar juntos, existe toda uma energia de ela, de cuidado, e essa pessoa sente muito a sua falta porque você é uma pessoa importante para ela. Essa pessoa vai se permitir até um impulso amoroso para tomar algum tipo de decisão que vai favorecer você. É uma pessoa que ela realmente tem muito medo de perder para você, perder você, aliás. Veja ela com mais clareza, fazendo escolhas, e com essa escolha ela se separando de alguém para poder tentar dar uma reviravolta nessa situação e voltar para os seus caminhos. Para quem não está junto, essa pessoa tem a pretensão de voltar para a sua vida, tá? Essa pessoa aqui, ela quer voltar para a sua vida, ela tem a pretensão de se permitir isso, se é assim você quiser, logicamente. Ela pensa muito em você, por isso que você está muito conectado a ela esses dias aí, por isso eu tenho pensado bastante nela, porque também ela está mandando essa energia de pensamentos para você. Aí fica um puxando o outro. Deixa eu beber um pouco de água, pessoal. Aí um fica puxando a energia do outro, assim que ocorre, entendeu? Mas existem sentimentos aqui, essa pessoa vai querer voltar para a sua vida sim. E com essa volta, ela pretende trazer uma segurança, uma estabilidade afetiva, tá? Essa pessoa, ela quer uma relação sólida com você novamente, aonde vocês possam se acertar e realmente demonstrar sentimentos um pelo outro. E aqui essa pessoa está disposta a fazer isso. Para quem está junto, essa pessoa aqui vai finalizar as brigas com você. Eu vejo ela destravando, se permitindo viver melhor com você de uma forma mais ampla, demonstrando mais sentimentos, deixando de ser tão fechada, ou fechado, deixando de ser tão orgulhosa, ou orgulhosa, tá? Essa pessoa ficando mais maleável com você e esse amor de vocês realmente passando por um momento melhor, com mais demonstrações de desejo, com mais demonstrações de afeto, de carinho, e com isso vocês resolvendo esse lado frio que estava atrapalhando o relacionamento de vocês e a estabilidade para vocês chegando de uma forma melhor. Por quê? Porque vocês vão entrar num momento de valorização, entendeu? Essa pessoa que está com você vai te valorizar de uma forma melhor. Essa pessoa está passando por algum tipo de problema que não tem falado para você, mas ela sabe que ela vem errando com você, por isso que ela vai lutar para poder acertar as coisas entre vocês e demonstrar mais sentimentos, demonstrar mais paixão, entendeu? Não tenha dúvida desse relacionamento que você está, a pessoa gosta de você. Tá bom? Esse foi o recado de São Lázaro. Bastante objetivo, né pessoal? Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua, você faça uma consulta particular, o WhatsApp está na tela do vídeo, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Temos a promoção de 5 perguntinhas. São 5 perguntas respondidas por áudio de WhatsApp. Valor simbólico. Quem ama São Lázaro, quem tem confiança, quem tem fé, coloque nos comentários o seu nome, o nome das pessoas que você gosta, para que São Lázaro possa abençoar a sua vida. Quero mandar alô para Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Capital, quero mandar alô para Santos, Litoral de São Paulo, né gente? Litoral paulista, assim que fala, né? Mandar alô para Bahia, Grande Bahia, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, pessoal do Recife, Pernambuco, Natal, Acre, o pessoal da onde? Cidade de Sorriso, gente. O pessoal está participando aqui também. Niterói, Rio de Janeiro, minha cidade maravilhosa, né? Vamos agora com a opção 3, da Nossa Senhora Aparecida. para quem nunca teve nada com essa pessoa, já deu uma ficadinha ou está querendo ficar ou é uma amizade antiga. Vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa. Ou é aquela pessoa que você está querendo ter alguma coisa, né? Será que ela vai se mexer? Viva a Nossa Senhora Aparecida, mentaliza essa pessoa aí. Quem ama a Nossa Senhora Aparecida, coloque nos comentários o seu nome, o nome das pessoas que você ama, o nome das pessoas que você gosta. Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Que a Nossa Senhora abençoe a vida de todos vocês hoje, amanhã e sempre, tá, pessoal? De verdade, são meus sinceros votos. O que você pode esperar dessa pessoa que você está conhecendo, dessa pessoa que você está ficando? Mentaliza aí, vamos ver agora com a energia da Nossa Senhora. O que você pode esperar dessa pessoa? Então, pessoal, aqui do número 3 da energia da Nossa Senhora Aparecida, o que você pode esperar dessa pessoa? Bom, essa pessoa aqui é uma pessoa, desculpa, essa pessoa aqui é uma pessoa que a espiritualidade está trazendo para a sua vida, tá? Quando essa pessoa não está com você, essa pessoa sente uma saudade tremenda de você, você vem para renovar a vida dessa pessoa e vice-versa, tá? É verdade que essa pessoa tem muito sentimento por você. Essa pessoa aqui, gente, o que você pode esperar dela é uma honestidade tremenda para se entregar a você, para você viver um relacionamento aonde você vai ser respeitada ou respeitado vai ser valorizada ou valorizado. Por quê? Porque para muitos essa pessoa aqui vai se declarar para você, vai demonstrar o sentimento dela, vai demonstrar o seu valor para ela, tá? E vai demonstrar realmente que te admira de uma forma como você nunca foi admirado ou admirada. essa pessoa aqui vocês estão vindo se reencontrar nessa vida, tá? Aqui você já teve um relacionamento com essa pessoa em outras vidas e agora vocês se reencontraram aqui para poder tentar vivenciar isso novamente. Essa pessoa tem um sentimento grande por você, por isso tanta sincronia entre vocês. Veja um ciclo acontecendo entre vocês bom, onde vocês podem se afirmar uma relação, essa pessoa vai se movimentar para isso e vai disputar você seja com quem for para poder viver esse relacionamento que tanto ela deseja. Ela vai escolher uma direção e vai seguir. A direção que ela vai escolher é você. Essa pessoa acredita que você é tudo aquilo que ela vinha querendo que acontecesse na vida dela por isso essa pessoa vai se entregar a você. É uma pessoa aqui que ela sem você ela fica meio perdida, tá? Por isso que eu falo você já tem uma energia muito grande na vida dessa pessoa ela já está planejando, tá? Tem um relacionamento com você ela já está planejando ter uma realização com você por quê? Porque ela quer ter momentos felizes com você e sabe que vai ter vitória para isso por quê? De novo vocês têm conexão de vidas passadas tá gente? A conexão é muito forte vocês são parceiros ideais dessa energia e uma oportunidade nova vai acontecer na vida de vocês para vocês ficarem juntos vocês têm uma cumplicidade total vocês se completam e isso faz com que vocês possam um desejar o outro em olhares em em pensamentos em sentidos entendeu? Aqui a conexão é muito forte e o que você sente por essa pessoa o que ela sente por você tende a crescer tá bom gente? e haverá uma evolução rápida dessa situação aí essa pessoa vai se comunicar com você e para muitos vai haver uma declaração essa pessoa te ama já tem sentimentos por você e vai se entregar a você e aqui vocês vão ficar juntos você pode ter certeza você e essa pessoa aqui vão estar juntos essa pessoa aqui já te deseja já gosta de você e vai lutar por você seja da forma que for desde já agradeço a Nossa Senhora Aparecida por essa mensagem maravilhosa que ela trouxe para você coloque o seu nome coloque o nome da pessoa nos comentários iniciais para você ser abençoado para que a Nossa Senhora Aparecida possa concretizar tudo aquilo que é seu por direito eu acredito você acredita? então coloque o seu nome compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like Viva Nossa Senhora Aparecida quero mandá-lo para São Moçalo Alcântara Itaboraí Campos Cabo Frio Saquarema Aranuama Barra Recreio Baixada Fluminense Volta Redonda Muita gente ligada no canal Enigma do Oriente Muita gente Campo Grande Rio de Janeiro Gratidão a todos pessoal Viva Santo Antônio opção número 4 para você que nunca teve nada com essa pessoa para você que está conhecendo alguém para você que já conhece ou para você que já está ficando o que você pode esperar dessa pessoa nos próximos dias mentaliza por favor essa pessoa traz energia dela vamos descobrir juntinhos aqui o que você pode esperar canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva e viva Santo Antônio que Santo Antônio abençoe cada um de vocês todos os dias vídeos aqui compartilhe esse vídeo com seus amigos hein pessoal compartilhe esse vídeo vamos fazer nossa família crescer o que você pode esperar dessa pessoa então pessoal vamos lá o que você pode esperar dessa pessoa aqui do número 4 bom essa pessoa aqui é uma pessoa gente que quando é perguntado o que você pode esperar dela essa pessoa aqui ela deseja se movimentar acreditando nos sentimentos na possibilidade de ter um relacionamento com você essa pessoa aqui entende que ela está no caminho certo para superar os obstáculos para poder ter um relacionamento com você para esquecer o passado de vez é uma pessoa que te deseja muito essa pessoa aqui pode ser mais nova que você no pensamento ou na idade ela vai sim te fazer um convite esse convite tem a ver com uma oportunidade para vocês saírem aonde vai trazer para vocês uma união vai fazer com que vocês aflorem mais os sentimentos de vocês eu vejo essa pessoa com bastante leveza com bastante alegria chegando na sua vida de uma forma para ficar para muito essa pessoa chegou como um amigo ou uma amiga e vai e vai se inteirando com você vai interagindo e isso está virando amor ou seja aqui gente essa pessoa que entende que vai lutar por você também é uma pessoa que quando ela pensa em você quando ela ela fica ela fica preste atenção gente a pessoa só pensa em você pronto para você poder entender e o medo de perder você vai fazer essa pessoa agir essa pessoa pode ser casada pode mas ela está se separando está em um processo de separação essa pessoa aqui vocês vão ter alegria juntos vocês vão ficar junto com essa pessoa para quem sabe que essa pessoa já se separou o recado também está valendo para você mas aqui eu vejo que essa pessoa vai deixar fluir o que ela está sentindo por você e vocês vão viver um amor aqui para quem é triângulo saiba que essa pessoa vai se separar para ficar com você eu vejo aqui uma conclusão na vida amorosa onde essa pessoa vai ficar com você existe muitos sentimentos uma coisa oculta muitas pessoas aqui estão no triângulo amoroso mesmo mas para quem não é triângulo adapte-se a situação essa pessoa saiu do relacionamento e vai assumir você nos dois casos a pessoa vai assumir você isso que importa correto? o medo de perder você vai fazer ela agir rápido ela pode sim ter várias oportunidades mas ela só quer saber de você porque já tem apego a você essa pessoa aqui vem para a sua vida vem de uma forma ampla vem para ficar e aqui eu vejo total felicidade para vocês então tenha certeza que essa pessoa está nos seus caminhos e vai fazer uma total diferença na sua vida compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho e até o próximo emigna do oriente tchau tchau tchau